Eu vou sair pra vocês conversarem direitinho. Oi, Jorge, tudo bem? Tudo péssimo com a sua presença aqui. E aí, cara, calma. Tá fazendo o que aqui, Miguel? Hein? Posso saber? Por acaso aconteceu alguma coisa com minha mãe e com meu pai? Não, Jorge, com a nossa mãe e com o nosso pai não aconteceu nada. Eles tão bem. Tão muito bem. Qual o lance, cara? Qual o lance? Eu pedi alguma coisa ou eu venho entregar o convite de casamento? Ainda não, Jorge. Casamento pode esperar. É claro que eles não vão esquecer o seu convite. Mas eu vim aqui pra te contar uma outra coisa. Que desde ontem eu e Luciana... A gente tá namorando. Foi mais rápido do que eu pensava. Você sabe o que você é, Miguel? Você é um cretino.